Olá, esse é o meu canal Samus Pets, espero que goste. Hoje eu vou mostrar três vídeos do meu canal, espero que goste. Ah, e aqui nessa residência tá escrito um negócio que eu não consigo ler. Oi, moço! Tem o símbolo, ó, do bicho. É o que isso aqui? É cão perigoso, moço. Ah, cão perigoso, entendi. É que sou eu, senhor. É bem perigoso mesmo, né? É que eu sou bem carente. Tem um biscoito aí, não? Um biscoito, um pão. Bito e pão. Um biscoito, um biscoito.